Senhoras e senhores, boa noite! Sejam bem-vindos ao Na Grelha com o Netão. E hoje eu vou receber aqui uma convidada com mais de 25 anos de carreira. Apresentadora, repórter, jornalista, influenciadora digital, mãe e muito mais. Hoje eu vou receber aqui a rabo de arraia Fabiola Gadelha. Assiste aí! Oiê! Oi, Fabiola, tudo bem? Oi, mano, tudo ótimo, graças a Deus. Como é que você tá? Eu tô bem. Tá em Amazonas, tá em Manaus ou tá por aqui por São Paulo? Tô em Sampa, mano. Tá em Sampa? Ah, eu também. Tô em Sampa? É, eu também. Então vamos marcar um encontro. Só, só agora. Bora gravar um churrascão aqui comigo e já comer uma carne maravilhosa? Mano, demorou. Pode comer carne boca com você, eu tô dentro. Vou caprichar pra você então, tá bom? Adoro. É nóis. Até já. Até já, vamos. Fabiola Gadelha. Eu mesmo, a rabo de arraia. Muito feliz de estar aqui. Que honra te receber aqui. Que delícia. Ai, adoro. Minha gente, tu separou já. Isso aí não é aquela coisinha do cordeiro? É isso mesmo, frente de rec de cordeiro. Olha, eu tô fudendo. Tá mesmo? Eu sou uma raia que entende não só de peixe, mas entende de comida, porque eu gosto de comer. Você gosta de comer? Amo. Até das minhas. Você come muito churrasco? Como? Come? Como. Meu marido adora fazer churrasco. Quando a gente tá com pouco dinheiro, a gente faz o choripão. Pãozinho com linguiça. É, quando o Caipix maior, aí a gente faz uma carne do netão, né? A gente faz um negócio mais requintado. Ó, eu não vou enrolar muito aqui. Já vou temperar o cordeiro com sal de parreia de pimenta do reino e já vou pedir pro Caio ajudar a gente pra gente bater papo. Ai, que delícia. Caio, chega aqui pra me ajudar, Caio. É que é bater do papo e encher do bucho, é? É bem isso mesmo. Nossa. Caio, seja bem-vindo. Hoje... Por que que não me comprimentou assim? Ah, eu gosto dele. Você gostou? Hoje também sim, lá. Vai lá cá, ó. Ó, um, dois, três, quatro, simples. Aí, ó. Não, vamos lá, então tá. Bora. Aí, aí dá um nosso empurrão. Aí, pronto. Caio, você manda pra gente aí o cordeirinho e a hora que tiver pronto, você avisa, tá na tua mão. Fechado. Que aqui hoje vai dar resenha, hoje. Fechado. Fechou? Ai, o negócio é chique, hein? Barrelinha. Ali é uma churrasqueira carvão. A gente vai colocar um pedacinho de lenha só pra fazer uma fumaça e deixar com um gostinho de fumaça no cordeiro. Aí fica mais gostoso. Então tem diferença, né? É, tem. Colocar uma lenha pra saborizar, temperar também é bom. Bom, eu ainda não comecei esse tipo de churrasco, não. Porque lá o nosso é só o carvão tradicional mesmo. A gente só usa o carvão mesmo tradicional. Nunca usou nada diferente. Então, vou aproveitar e eu chego aqui, ó. Chega aqui, chega aqui, rapidão. Ó. Isso é simples. Pedacinho de lenha, vou jogar aqui debaixo. Ela vai queimar, vai soltar uma fumacinha. Se ela começar a pegar fogo, a gente tira ela, afasta. A gente não quer ela pegando fogo. Entendi. Ela soltando fumaça. E ela vai dar um sabor a mais pro nosso cordeiro. Não tem muito segredo. Esse pacotinho de lenha vem de qualquer açougue. O churrasco bom, ele tem que assar com a fumaça do fogo. Porque às vezes eu vejo que as pessoas querem botar no fogo, né? Tem um... É. Geralmente, a gente não faz na labareda. A gente faz em brasa bem forte. Sim. O que você vai usar? Se vai usar lenha, se vai usar carvão, se vai usar agai, se vai usar elétrica? É com você. Alguns cortes, eu gosto de adicionar lenha pra dar um pouco mais de sabor. Como, por exemplo, o cordeiro. Eu sei que no cordeiro eu coloco a lenha ali e agrega bastante sabor. Fica bem legal. E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos fazer um cordeirinho com um pouquinho de lenha. De a pouco, a gente faz o morinho pra acompanhar. E depois a gente vai pro prato principal. Fechou? Nossa, isso é só entrada? É. Gente do céu. Deixa eu falar pro pessoal de casa aqui. Tem que pegar devagar, então. Com vocês todo dia. Segura, meteu mesmo? Pra iniciar os trabalhos, vamos de carré de cordeiro defumado com o olho da rabo de arraia. De prato principal, um tibone dry aged, maturado a seco, bem saboroso, maciço e suculento, acompanhado de um purezinho de cenoura. Agora já sabe o que vai comer, viu? Como tem bastante coisa hoje pra você. Nossa, gostei. Tá me sentindo especial. Mas você é muito especial. Sua carreira é linda, você é muito especial, tem uma energia positiva. Obrigada. Você mesmo fazendo um jornalismo policial, você conseguia trazer uma energia positiva. Algo que fazia as pessoas quererem assistir diferente do que a gente tinha. E você começou lá atrás como narradora esportiva? Não, isso aí foi uma negação, amigo. Como é que foi isso aí? Isso aí eu não me lembro. Eu comecei como repórter de esporte. Repórter de esporte. Mas, gente, foi tão feio. Por quê? Porque não tinha nada a ver comigo. Só que assim, é estágio, né, amigo? Então a gente tem que se encontrar. Então eu fiquei seis meses. Mas eu narrando o jogo, meu amigo, tu ria. Era uma coisa muito feia. É tipo o Galvão Bueno narrando? Não, o Galvão Bueno é maravilhoso, mano. É feio o negócio esganiçado, aquele gol esganiçado. Tem condições. Aí eu disse, não, não é minha praia, porque eu acho que isso é importante, a gente saber qual é a nossa praia, né? Tem muita gente, ah, eu quero ser isso. Bom, você tem que ver se você se encaixa, se é a sua praia e tem que ser feliz. Então eu vi que não era a minha praia, não era aquilo que ia me fazer sair de casa com alegria, independente de quanto eu ganhasse de salário. E aí o meu segundo teste já foi como repórter de defesa do consumidor, direito do cidadão e polícia. As três coisas. E na hora, sim, me identifiquei. Inclusive no teste achavam que eu já tinha experiência, mas na verdade é porque realmente eu me encontrei. E nunca mais saí disso, sabe? Fiquei 22 anos na área. 22 anos na área. Aí depois fui pro entretenimento. E assim, cá estou eu agora. E você tem um jeito diferente de fazer isso, né? Você acha, você percebe que assim, todo mundo que te assiste vê que tem algo a mais. É claro, tem vários memes na internet, mas você tem uma maneira diferente de abordar o caso, de abordar a história, de abordar às vezes o bandido, trazer até um certo entretenimento diante da notícia. É, porque o que que acontece? Quando eu comecei na área do jornalismo policial, eu fui muito pela minha intuição. Então eu sofri muito, tinha muita gente dizendo isso não é jornalismo e tal. Mas eu segui meu coração, porque tudo está na intenção. A intenção era boa, né? Então quando a intenção é boa, minha gente não tem erro. E aí fui seguindo a minha intuição, acreditando que eu estava fazendo a coisa certa. Depois de alguns anos, né, que eu fui realmente, e aí cheguei a nível nacional, eu comecei a ver pessoas em outros estados fazendo o meu estilo. E isso ficou, e eu fiquei muito feliz, né? Era difícil ver mulher na área policial. Foi só virar referência. É, eu comecei a virar referência e aí eu fiquei muito feliz. E aí eu confesso que quando eu comecei, eu não tinha uma referência. Eu fui mesmo realmente pela minha intuição. Quando o bandido, o criminoso, falava alguma coisa que eu não gostava, eu ia pra cima, entendeu? Ela falava, é, você não é minha mãe. Ah, mas não sou mesmo, senão eu te dava, era uma surra que tu mereces apoiar. Então assim... Isso não era normal. Não, eu ia muito... Isso foi você que criou. Isso, eu ia muito nessa coisa. E tu vai pra onde? Eles ficam com raiva. Porque eles não querem dizer que eles perderam, entendeu? Tu vai pra onde? Eles não querem dizer que iam pra cadeia. Você vai pro casarão pra deixar de ser besta. Quem mandou aprontar? Então assim, eu já tinha todo um esquema que eu fui mesmo sentindo, e fui fazendo, fui criando. E foi realmente acontecendo. E aí quando eu comecei a ver que o meu trabalho tava trazendo resultado pra sociedade, aí eu disse, bom, então eu cheguei no que eu queria. Porque eu não queria ser uma jornalista só pra informar, eu achava isso pouco. Eu queria servir a população, eu queria servir a sociedade. Então eu queria trazer retorno. Então quando eu comecei a ver que eu ia numa rua reivindicar e o asfalto chegava, a falta d'água, que o meu... Minha matéria é pra inquérito policial, pra ajudar a família. Quando eu ia pro hospital brigar por uma vaga de hospital, aí eu disse, bom, é isso. Porque a gente precisa entender que foi a nossa missão aqui na Terra. Então eu acredito que na minha área, Deus queria me usar pra isso, pra ajudar pessoas, e assim eu fui sendo feliz independente do... Dinheiro é bom, né minha gente, pra descomerir carne de letão. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é você se encontrar e fazer o que gosta e entender realmente o seu caminho, né, o seu processo. Com certeza. É, o dinheiro ajuda a pagar as contas, mas é bom você tá feliz no trabalho. Também não dá pra ser só feliz e chegar no final do mês, as boletas chegando, vai pagar como, amigo? Então você vai ter que fazer churrasque com aquele cidadão ali, ó. Olha lá. É bom pra trabalhar, senão você vê como é que... Gente, olha, o ladrão de picanha, vou contar pra vocês, ele bombou sempre. Até hoje ele bomba. Até hoje ele bomba. Eu acredito que foi o vídeo mais, mais, assim, visualizado. Eu acredito que sim, foi, né? Foi, a equipe tá falando que foi. E até hoje ele bomba, né? E aí por isso que eu digo pra você que tá começando sua caminhada como jornalista agora. Eu cheguei na delegacia pra fazer uma outra matéria, um outro conteúdo lá, e a imprensa toda nunca sabia desse material. Ah, não, ele só roubou picanha, não vou fazer não. Aí eu vou. Eu aproveitava tudo. Na minha cabeça era assim, eu tenho o que fazer. Chega lá na emissora, eles usam o que eles quiserem, mas a minha obrigação é fazer, é gravar. Eu sempre tive isso na cabeça. E pra te ver, onde ninguém quis gravar, foi onde eu gravei e foi onde mais viralizou, que foi o ladrão de picanha. Ele tinha, e aí, ele era um artista, né? Pra te ver, como a droga faz, né? Aquele cara era um empresário da cidade de Manaus. Ele era um empresário? Grande, fazia eventos grandes na cidade de Manaus, e porra, toda droga chegou naquele nível. Caramba. Pra te ver, né? Então era uma coisa que eu via muito, uma realidade que via muito, as pessoas disseram, Fabiola, tu combate muito o tráfico. Quando eu passei ameaças, essas coisas tentaram me matar, que eu batia muito forte nas facções por conta do tráfico, é porque eu via muitas famílias destruídas. Eu via muito traficante não usando droga, mas vendendo, porque ele sabe que destrói, então ele não usa, a família dele não usa, mas ele mata um monte de família. Aí eu sofri muita ameaça, sofri três atentados. Três atentados? É, de tudo que tu imaginar, já aconteceu comigo. Nossa Senhora. Mas Deus me guardou, né? E eu acreditava muito que era o que eu tinha que fazer mesmo, mas chegou no nível mesmo de andar escoltada. Até hoje pra Manaus, eu volto em Manaus, realmente ainda continuo andando escoltada, porque é um cuidado, né? Tem que ter prudência, que ninguém esquece, né? Eu fiquei 20 anos nessa área. Na verdade, 22 anos eu fiquei. E aí, então assim, é pra vida toda, né? Você trabalhar com isso, você tem que sempre tomar cuidado. Teve algum entrevistado seu? Por exemplo, esse cidadão de picanha e muitos outros que você teve. Você teve um contato depois de algum tempo e alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa? Sim, eu já tive cada caso, gente, vocês não vão acreditar. Uma vez na igreja, no culto, um rapaz chegou comigo, isso é um dos casos, eu já teve também um que foi entregar pizza pra mim, que eu, oi? Mas esse da igreja foi muito interessante, porque ele falou assim, que ele ficou dois anos na cadeia só pensando como é que ele ia fazer pra me matar depois que ele saísse. Nossa. E aí, ele chegou lá na igreja, ele se converteu e tal, e quando ele me encontrou, graças a Deus, ele já não tava mais com essa ideia, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Ainda bem, graças a Deus, né? Por isso que eu tô aqui hoje. E aí, ele contou pra mim, ele disse, olha, eu passei dois anos na cadeia montando uma estratégia pra eu sair e a minha única, único pensamento era sair pra me vingar pelo que você falou pra mim na entrevista. Aí, ele disse, mas, por incrível que pareça, o que você falou na entrevista foi o que me levou ao arrependimento. Mas eu sempre tive isso, sabia? Eu disse, cara, eu vou fazer, o cara vai passar vergonha, porque se ele não passar vergonha, ele vai continuar fazendo. Quem furta é assim, vai furtando, ah, ninguém soube, furta mais, ah, ninguém soube. Na hora que passa pelo constrangimento, aí vem o arrependimento. Às vezes sim, às vezes não, às vezes piora, depende da pessoa, né? No caso dele, ele falou que, ele remoeu, mas depois foi o que levou ele pro arrependimento e é que ele tava numa nova vida. Ele falou assim, agora eu não quero mais isso pra mim e tal, eu te agradeço pelas palavras. Então assim, ainda bem que eu encontrei ele bem depois disso. E já teve uma outra situação também, várias outras, mas o da pizza também foi interessante. A parte foi entregar a pizza pra mim, eu olhei, porque não é tanta entrevista que tu acha que eu vou lembrar dela. Nem lembra direito de quem é quem. Depende, tem umas figuras que a gente lembra, né? Que são figuras, que são clientes da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Militar. Estão sempre por ali. Aí a gente, tem umas que são, né, figurinha carimbada e a gente se conhece. E aí ele falou assim pra mim, tudo bem, você lembra de mim? Eu falei, putz. Aí na hora eu já... Não gostaria de lembrar. Aí olha eu, não lembro, mas você quer entrar e comer uma pizza comigo? Super simpática, né? Com o sorriso aqui. E aí ele disse, não, você me entrevistou. Aí eu disse, sério? Então tu aprontou. O que é que tu fez? E tal. Aí brinquei com ele. E aí ele explicou o que ele tinha feito, realmente, que ele foi preso por tráfico de entorpecentes e tal. Eu falei, pelo amor de Deus, o que tem dentro dessa pizza, garoto? Brinquei com ele. Aí ele riu, ele disse, não, Fabiola, graças a Deus agora eu tô trabalhando firme, não quero mais isso pra mim e tal. E aí eu disse, ai, que bom, fico feliz e tal que o que passou. E aí depois disso eu tive que trocar de endereço mesmo porque já tava muito visado. Aí eu fui morar, a emissora me colocou no local onde só morava gente que era ameaçada. Aí eu até falei, semana os criminosos jogavam uma bomba nesse prédio. Exame todo mundo. Pronto. Era eu, era juiz da vara de entorpecentes também, que era jurado de morte, era um delegado, só era gente definível. você ser muito inteligente e botar todo mundo que tá sendo ameaçado no mesmo lugar. Se deixar o falo, fala o falo e o carne tem. O papo tá bom, mas a gente tem que comer se a gente vai ficar com fome, né? Não. Ó, aqui o cordeiro já tá quase do jeito, não tá, Caio? Vamos fazer um molhinho rapidinho, você cozinha? Cozinha. Então me ajuda aqui, ó. Esse é o molho pro cordeiro mais fácil do mundo, ó. Iogurte, aqui é um iogurte com mel. Pode jogar aqui, né? Só joga aí, já tá na medida. Esse aqui é o iogurte. Iogurte com mel. Com mel, já tá com mel junto? Já, já vende aqui no mercado mesmo, iogurte com mel. Maionese. Maionese. Você é a colher pra pegar isso? Eu vou pegar aqui, pode ser. Ah, essa é das minhas. Não tem frescura. Gosta assim. Pô, aí é hortelã picada. Pode botar tudo? Pode jogar tudo. Aqui é pimenta caiena, aí é com você, é um pouquinho só. Eu tenho toque, amigo. É. Acredita? Não gosto que sobe nada. É, eu também não. Só assim eu tenho esse toque. Então por isso que eu uso o pão, assim tem o pão. É, esse aqui. Esse aqui pode ser duro. Pera, o pão duro raspa tudo. É, esse aqui. Não, só um cheirinho. Só um cheirinho. Pode ser isso aqui? Pode. Até mesmo. Tá bom. Tá bom? Botei muito? Ah, na Amazonas a comida é forte? É, é forte. Ah, então tá. Vai tranquila. Um pouquinho de sal e pimenta do reino, só uma pitadinha. Pronto, agora é só misturar. Botei muito não, né? Não? Então a gente experimenta e vê como é que ficou. Nossa, ele leva muito jeito pra isso. Já pensou em ter programas de culinária também? Ah, eu ia gostar, sabia? Eu ia gostar. Você leva muito jeito. Mas assim, eu ia gostar pra trazer convidado e aprender mais, né? É? É, porque chega uma hora que eu acho que acaba a quantidade de receitas que eu tenho. Cara, mas você sabe que conforme você vai gravando, você precisa fazer mais receitas, mais receitas. Vai aprendendo, né? Você vai trazendo mais coisas. Você me deu uma boa ideia. Tu acha que ia pegar bem pra mim? Oi? Tu acha que ia pegar bem pra mim um programa de culinária? Pô, muito. Ó, ficou no ponto já. Tá perfeito. Vamos só ver o tempero, se precisa de mais sal? Vamos. Nas costas da mão. Aqui. Ou pode ser o pulso. Hum, que delícia. Nossa, fica um agridoce. É, um pouquinho mais de sal só e pronto. Muito bom, muito bom. Nossa, Caio, ficou bom, Caio. Bom? Bom. Muito bom. Não, ficou ótimo. Posso colocar aqui? Pode. Deixa eu fechar aqui. Ó, pra mostrar que eu posso fazer programa de culinária, pode fechar aqui e ir de frente pra mostrar a olhada. Ah, moleque, me respeita. Olha só, respeita a moça. Respeita aqui, meu amor. Gente, posso dar uma lambida, não, né? Claro, lógico que pode. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Hum. Sinal que o molinho ficou gostoso. Ó. Bom. Cordeirinho saiu pra gente comer junto. Isso aqui tem que botar na pia, amigo, porque eu menti a boca. Ah, fica tranquila. Nossa, que rápido. Eu fazia muita live na internet. Ah. E nas lives, aqui a gente tem um monte de câmera controlando, aí o pessoal tira nas câmeras, eu chupando os dedos. E você vai perdendo isso, você vai tirando, você sabe que às vezes não fica legal. Sim. Mas o pessoal nas lives que eu fazia em casa, eu falava assim, nossa, eu adoro quando ele fica lambendo os dedos. E eu lambi os dedos, até hoje eu lamo os dedos, não tem jeito. Ah, uma coisa gostosa, você vai jogar, vai lavar a mão? Não, lamba, depois lava, né, amigo? Bom, cortar o Cordeirinho, que depois eu quero saber da história do estrogonofe, no meio do sequestro. Ah, da mamãe, né? É, mas deixa eu cortar primeiro, porque senão quando eu corto a carne que você tá falando, eu fico assim, não sei se eu olho pra carne, se eu olho pra você. Nossa, tem todo um jeitinho, né? É que eu sou açougueiro, né? Ah, é? É, então a gente gosta de uma faca bem afiada pra não passar vergonha. Muito bem. Então, corta aqui o Cordeirinho. E esse negócio afia mesmo desse jeito? Afia. Ai, né, eu quero um desse pra mim, pra afiar lá em casa. É seu. Sério? É seu. Pronto. Pelos poderes de gosto. Ó, Adriel, é nosso. Não podemos esquecer isso aqui. Se quiser esquecer, não tem problema também. Não, não, não vou, por favor. Ai, que bonito. Bonito, né? Você gosta desse pontinho assim, rosinha? Gosto. Então, vou servir você aqui. Eu não gosto nem muito assada, mas também nem muito crua. Desse jeitinho, ó, o ponto. Ó, o ponto. Nossa, gente. Dois pra começar? Pra começar a brincadeira, né, mama? Pra gente... Molhinho. Nossa. É porque geralmente as pessoas fazem ele com aquele de hortelã. Ele é um molho de hortelã. Mas eu gostei mais esse. Só que é o nosso molho de hortelã. Eu gostei muito mais desse aqui. E esse molho não tem nome. Pode ser o molho rabo de arraia de hortelã. Pode ser? Pode ser. Adorei. Posso comer? Fica à vontade. Bom apetite. Obrigado. Eu tô com pena dos câmeras. A gente sempre fica com um pouquinho de dó deles. E aí... Mas no final do programa... Mas também quando acaba, né? Eles... Eles... Eles são felizes. Vou deixar aqui. Vou ter certeza que eles são felizes aqui. Gente, o que é isso? Hum... Nossa. Hum... Não tô saindo da minha dieta. Pura por oceína. Tá ótimo. Muito bom. E quando a gente vai comendo, você consegue contar essa história sobre o meu filho de mãe? Pode contar assim? Pode? Aqui é um programa de churrasco e conversa. Se você come churrasco e conversa, você acaba falando de boca cheia. Eu lembro que começou uma família refém de madrugada. Eu fazia rádio e TV. Então eu começava de madrugada. E aí... Eu fui uma das primeiras a chegar e tá no local. E aí começou... E aí eu que fui acionando... Porque já era costume, tá, gente? Tinha um crime lá. Um assassinato. Chegava no local, às vezes a vítima ainda tava agonizando. Já aconteceu da vítima falar o nome do assassino e eu passar pra polícia, porque ainda tava agonizando. E aí eu acionava IML, eu acionava corpo de delito, eu acionava... Os investigadores chegavam, já... Fabiola, e aí o que que tu conseguiu colher de informação? Eu passava. Chegava no local de polícia? Eu tinha muito informante. Muito, muito. Mas isso você conquista com o tempo, né? E às vezes eu acredito que o informante era o próprio assassino. Porque teve uma vez... Informante pra vocês. É, sabia? Porque uma vez eu recebi uma ligação de madrugada. Depois eu fui comparar com o horário que escutaram os tiros. O cara tava descendo da casa onde assassinou esse senhor, que era o chefe de uma facção. Descendo a casa e ligando pra mim. Pelo que eu percebi. Entendeu? Vixe, muita coisa. Tanto que o Marcelo Rezende falava assim, você tem que escrever um livro. Você tem muita história pra contar. E quando não era esse caso do informante ser o assassino, Talvez era pra uma população que te liga. Olha, tudo era informante meu. Do juiz ao servente de um hospital, taxista, motorista de ônibus. Gente, motorista de ônibus. Pensa no povo que sabe das coisas. Me ajudava muito, muito, muito. E nesse dia, eu cheguei lá de madrugada também. Fui uma das primeiras e tal. E comecei a já passar pela rádio. E ao mesmo tempo já fui filmando pra TV. E os bandidos lá fazendo a família refém. A polícia foi chegando. E a negociação ainda, ele não vai. E não libera, não libera, não libera. E foi chegando o horário do almoço, Que era o horário do nosso programa e de vários programas. Né, da cidade ao vivo. Eles, o que eu falo pra, eu falo sempre que criminoso não exige nada. Porque quando ele se esconde atrás de uma arma, É porque ele é um covarde, então ele pede. Principalmente quando ele vê que o negócio pegou pra ele. E aí ele falou a gente que é a Gadelha. Falou, né, pro policial que tava negociando. Queremos a Gadelha. Então eles não queriam a imprensa. Eles queriam a Gadelha porque eles me conheciam. Eles sabiam que se eu fosse, eles iam sair vivos de lá. Eles estavam com muito medo. E aí na hora que eu coloco o colete, tem até uma foto. Não sei se vocês vão ver, mas tem uma foto desse momento Que eu coloco o colete, eu tava até com o cabelo curto. E eu, aí tem aquela parede, né, que a polícia faz. E eu me agacho assim com o microfone pra falar que eu ia entrar e tal e tal. Meu celular tocou. E aí eu pensei, cara, minha mãe deve, era minha mãe. Aí eu disse, minha mãe tá em casa assistindo, eu vou dar uma tranquilizada nela. Porque ela deve tá vendo tudo isso ao vivo. Ela tá morrendo de medo. Exatamente. Vou dar um, né, dizer, mãe, fique em paz. Tranquilo aqui, tá tudo certo. Quando eles são meus passas, tipo assim, mentira, né. Mas ia dar uma tranquilizada. E aí quando eu falei, preciso atender minha mãe. Pera aí rapidinho. Aí quando eu atendi a mamãe, minha filha, quando você sai daí, você quer um estrogonofe? Tu acredita nisso? Mas ela tava assistindo. Tava. Ela tava com tanta segurança assim. Se eu te falar que a minha mãe é a mulher assim, de fé, por isso que eu tô te falando, eu não posso ser diferente. Porque eu tenho o exemplo dela. Cara, resumindo o que ela falou pra você, você vai criar um estrogonofe, ó, vai lá que eu tô te esperando aqui pra comer, viu? Vai e faça, quando você voltar, seu almoço vai tá pronto. E foi exatamente isso que aconteceu, tu acredita, Netão? Caramba, que benção. Foi exatamente isso que aconteceu. Ó, vou deixar você comer, senão você não vai comer, que eu perguntei em cima. Eu vou botar mais um cremezinho. Fica à vontade, eu vou lhe dar um recado e já volto, tá? Pode dar mil recados. Recadinho da hamburgueria pra vocês. Voltei aqui, deu tempo de comer o cordeirinho, tá gostoso, né? Mano, pelo amor de Deus, a entrada já acabou comigo. Olha só o que a gente vai fazer de cara principal. Parece meu buzanfan repartido, assim. Que coisa mais linda. Ah, sim. A carne. A carne. Ó, marido de Fabiola Gadelha, eu juro que eu não olhei pra ver a outra coisa. Eu juro, nem vou olhar, tá? Além dela ter marido, eu sou muito bem casada e minha mulher é baixinha e brava. Ixi, as baixinhas são as mais bravas. É brincadeira, mas você sabe o que é brincadeira? Minha mulher é totalmente tranquila. A gente nunca brigou, nunca discutiu até hoje. Mas eu falo que ela é brava, todo mundo acredita. Tu fazendo churrasco bom pra mulher desse jeito, não tem porquê ficar brava, não. Ó, quando a gente voltar do comercial, eu vou fazer esse tibone draide pra você. Ah, esse aqui que é aquele tibone? Exatamente. Contra filé de um lado, filé mignon do outro. Vou fazer esse tibone draide pra você e quero saber um pouco mais também desse apelido Rabo de Arraia aí. Um pouquinho também sobre o Marcelo Rezende e muito mais, pode ser? O que você perguntar, só toma cuidado porque eu não tenho filtro, né amigo? É, já vi, já fiquei um pouquinho vergonhado aqui. Tamo junto, até já. Dois minutinhos e a gente volta. Já, já. Senhoras e senhores, voltamos com Narela com o Netão. Hoje recebendo essa figura super animada. Lógico, botou comida na minha frente, eu fico animada, amigo. Você quer fazer uma gordinha feliz? Ela merece fazer o nosso toque, que ela é da nossa mesmo. Gosta de comer. Comeu mesmo. Você tá no time já. Ó, é isso, é isso. Só tem o seguinte, você tá toda animada que vai comer churrasco e tal. E a gente tem um quadro aqui que é o afiando da faca. E é aquele negócio. Afiando? Afiando da faca. Não é enfiando. Não, afiando. Ah, graças a Deus. Ah, é, 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 é. Eu acho que é uma coisa meio afiando a língua, né não? É, mais ou menos. Faca afiada não passa vergonha. Se você tiver a faca afiada, você não vai passar vergonha. E ainda vai levar um prêmio, brinde. Manda ver, então. Ah, falou em prêmio, é comigo, papai. Ah, com vocês, afiando a faca. Você, cliente do nosso Bom Bicho lá de Alphaville, vai ter a oportunidade de ter 10 segundos pra encher essa bolsa com as carnes do nosso açougue se responder todas as perguntas que eu tenho aqui sem sabonetar. Tá, mas 10 segundos tu não quer que eu leve nada, né? 10 segundos o pessoal enche. Mas não adianta se ensaiar se você não responder bem as perguntas aqui. Não, eu vou responder tudo, porque eu não tenho papo na língua, não tenho medo. Ó, seguinte, respostas rápidas. É, no máximo, 3 segundos por resposta. Tá bom. Vamos lá. Qual o melhor churrasco que você já comeu? Picanha. Quem fez? Meu marido. Você acabou de falar que eu fiquei a dele, a minha razão. Mas foi ele, o cordeiro certo é boa. E tava melhor que esse cordeiro que eu fiz agora há pouco? Ah, não, não tava, não tava. O que que não pode faltar no seu churrasco? Carne. Carne, boa. Quem estaria no seu churrasco de sonhos? Minha família. Maravilhosa. Qual foi a reportagem mais difícil de gravar? Ah, a reportagem que eu fiz logo depois que o policial morreu do próximo a mim. Eu tive que entrar ao vivo no Cidade Alerta como se nada não tivesse acontecido. Isso pra mim foi o mais difícil de toda a minha carreira. Vamos tentar mudar o assunto. Qual a reportagem mais engraçada? Ah, do Ladrão de Picanha, né, gente? Essa foi a mais engraçada. Foi a mais engraçada. Tem várias. Tem essa, tem do Tiki Week, lá do Lala Paul. Tem o da Francesinha. Mas essa daí foi a campeã do Ladrão de Picanha. Quem da TV você convidaria pro seu churrasco? Ah, várias pessoas. Várias. Muitas. Mas vamos lá, tem que colocar uma. Ah, se o Marcelo Rezende estivesse aqui, seria ele o primeiro da lista. Primeiro da lista. Com certeza. Mas tem muita gente bacana. Vamos lá. A Sabrina, que você acabou de falar dela aqui no Bastidores Comigo. Minha amigona. Beijo, Sá, com certeza. Anima dérima. Simone da Simone Simária. Simone. Com certeza. Você é uma vibração bem positiva. Simone, minha amiga, mais de 15 anos. Nós somos amigas. Agora, sobre você, tá? Tá. Fabiola Gadelha, ela é mais empatia ou mais coragem? Que lixo, os dois, meu amor. Me respeita. Você quer valer as 10 segundos? Quero. Tem que escolher um. Empatia. Mais simpatia ou autenticidade? Autenticidade. Mais talento ou mais trabalho duro? Mais trabalho duro. Pra finalizar agora, eu acho que você pagou bem aqui o faca fiada. Eu acho que foi o maior faca fiada que a gente já fez aqui, porque o papo tá indo. Eu coloquei um monte de perguntas a mais aqui. Só tinha duas aqui, tá? O resto é tudo eu quis. Ah, foi? Seguinte, pra acabar. Eu soube de uma história que você contou uma mentirinha pra sua mãe. E você falou pra ela que falava inglês fluente e decorou um texto em inglês. E me falaram. Você sabe que eu tenho informantes também. Eu sou péssima em inglês, amigo. E você ainda sabe esse texto que você contou pra sua mãe. E eu falava bem rapidinho pra ela não perceber o erro, entendeu? E ela, minha filha, fala inglês. Por que você inventa essa história pra sua mãe? Porque eu não aguentava mais ir passar bullying lá, porque eu não consegui enrolar direito a língua nas aulas, amigo. Aí você falou, eu já sou boa. Aí eu, mãe, já falo fluente. Top. Eu preciso mais ir. Você é sua tradutora oficial e tal. Deixe comigo. Enganei a véia. Aí depois do tempo... Aí depois do tempo eu disse, filha, mas tu não fala inglês? Eu disse, mãe, só que eu não pratiquei, entendeu? Eu tenho que praticar. Você vai perdendo. Esqueci. Valeu demais. Dez segundos. Valeu. Tavale vem da bolsa. Tempo. Ei, caiu depois, hein? Caiu depois. Meu Deus do céu. Como é que você vai fechar essa bolsa, moça? Ei, isso aqui caiu depois. Não foi câmera. Isso aqui tudo é meu. Não, no chão não vale. No chão não vale. No chão não vale. Não, no chão não vale. Caiu depois, não foi, galera? Tu tomou, não toma. Agora fecha ponto que eu quero ver. Ah, tem que fechar? Tu não falou isso, mãe. Vai começar valendo a bolsa e não fechar. Não te preocupa, tem aqui, ó. Bolsa falou que tem espaço. Não, tu não falou que tinha que fechar, não. Ai, Jesus amado. Eu vou ter que caprichar no Merchandauçangue hoje depois dessa. Assiste aí. Ei, nós quimamos tudo. É nóis. Churrascão tá garantido. Vai fazer outras coisas, não vai ser só picanha agora. Ó, nada de ficar fazendo só picanha embutida. Agora tem um monte de coisa pra você fazer. Precisa de uma dica? Me liga que eu chego, fechou? Ó. Ó, a nossa sede é do ladinho da sua casa. Dá um purinho aí. Aí ele até pega alguma coisa de volta. Ai, eu quero ir lá mesmo. Eu quero ir lá. Fechou. Fabiola, vem comigo que agora chegou a hora da gente começar esse tibone aqui, esse dry aged. Vou ligar aqui a nossa Dinox, que é uma churrasqueira a gás. Ai, gente, eu também preciso de uma cozinha dessa na minha casa, pelo amor de Deus. Olha, eu posso vir com a pessoa da Dinox se não chega uma dessa lá. Ah, a gente faz aquele Merchandinho na Reputancial Bar. Vai? Olha aqui, ó, fácil. Guizão, Dinox, olha aí, ó. Vocês já viram que ela manja de cozinha. Viu? E aí, ó, vai estar todo o tempo lá na rede social, ó. Aí, ó. Você viu, ó, mal virei o botão aqui, já tá quente. Nossa, rapidinho, gente, ó. É muito rápido. Nossa. Vou dar uma tostada nesse tibone por fora. E aí depois a gente vai tirar ele aqui do osso e finalizar na outra churrasqueira ali, a gás. Eu vou até colocar os dois de uma vez, que eu já vi que você gosta de comer que nem eu. Porque fala que é uma carne nobre, né? Sim. É a carne nobre. Mas isso aqui é... Contra-filé de um lado. Eu lembro, sabe o quê, da minha infância? O quê? A melhor carne que eu já comi. Qual a melhor carne que você já comiou? Bisteca. Mas é uma bisteca. Não deixa de ser uma bisteca. Cara, eu amava quando a mamãe fazia bisteca. O que é uma bisteca? Eu chupava os ossinhos assim com toda a felicidade. É? É, né? Então é uma bisteca de rito. Mas ela bem fininha, né? É, é. Vai ser com minha bisteca suína ou bovina? Não, bovina. Minha mãe nunca deixou a gente comer pouco. A gente em São Paulo chama essa bisteca bovina de chuleta. Ah, chuleta. Chuleta. A gente chama lá no Amazonas, a gente chama de bisteca. Bisteca. É uma bisteca, é uma chuleta, só que aqui a gente tem a diferença de quê? A gente tem o filé mignon do outro lado. Então a gente tem o contra-filé de um lado, que é o corte da bisteca, da chuleta. Certo. Com, então aqui, contra-filé e aqui filé mignon. E um osso em T no meio. Por isso o nome tibone. Tibone. Ah, tá. Nossa, delicitão. Gente, dá pra ver aí, sério, dá pra sentir a gordurinha já derreta. Por isso que eu tenho gordura, gente. Porque sem gordura, como é que fica saborosa? Não fica. Não fica, né? Tem que ter uma gordurinha pra deixar o negócio. Não é não, mano? Olha isso. Olha o cheirinho. Gente, você não tem noção. Isso aqui é dryade. Você já comeu dryade? Sei nem o que é isso, amiga. Dryade é uma carne maturada a seco. A gente compra a carne basicamente de duas formas. Olha aquela carne que a gente desossa o animal, pendura no açougue e a carne fresca. Sim. Ou a carne que embala a vácuo. Carne maturada a vácuo. E essa aqui é uma carne maturada a seco. Então você coloca ela numa câmara de maturação. Ela fica lá, ela desidrata por fora, faz uma casca preta. E depois de 30 dias, pelo menos, a gente tira essa casca preta e ela tá assim por dentro. Macia e extremamente saborosa. Mais um pouquinho já dá pra virar, tá, Caio? Água na boca. Nossa, água na boca. Camila, como é que você veio parar em São Paulo? Você tava lá no Amazonas fazendo o local. E aí você veio pro Nacional em São Paulo. Sim, Deus usou o Marcelão, né? Marcelo é um anjo na minha vida, assim, que usado por Deus mesmo. Na verdade, não só na minha vida, mas na vida de vários profissionais. Ele tinha um olhar, ele era um olheiro mesmo, né? Ele tinha um olhar, ele percebia quando as pessoas tinham talento. E ele sabia, uma coisa que era, assim, fenomenal no Marcelo, é que ele sabia utilizar o talento das outras pessoas. Que isso é raro na TV. Às vezes a pessoa tem talento só pra sim, mas não sabe usar e abusar do talento de outra pessoa. Às vezes até tem segurança de usar também. Sim, ele fazia isso, assim, de uma forma muito fenomenal. E aí, a matéria do Ladrão de Picanha bombou pelo YouTube e tal, e aí começaram a bombar também automaticamente outras. Então, tem gente, por exemplo, o Eduardo Costa, meu amigo Eduardo Costa. Eu lembro que quando eu estou no Internacional, ele na Record foi lá me procurar pra dizer que ele já era fã, meu fã, há muito mais tempo. Porque ele via já mesmo, ele falou que o sonho dele, se ele não fosse cantor, era ser investigador. Então, ele já assistia a minha maneira de fazer matérias há muito tempo. Então, tinha gente que já gostava disso e via pela internet. E aí, esse diretor começou a ver as matérias e descobriu que eu era da Record Manaus, né? Que eu era da filial, no caso, da filiada. E aí, ele começou a juntar, a pedir matérias minhas de lá e começou a juntar. E aí, ele foi juntando vários VTs e chamou o Marcelo. Diz, Marcelo, vem ver essa menina. Essa menina, ela faz exatamente o que tu queres que os repórteres aqui façam. Dá uma olhada. Quando ele olhou, ele disse, eu quero colocar uma matéria dela hoje. Na hora. Na hora. Não foi, quero falar com ela. E aí, isso eu fiquei sabendo depois, né? Caramba. Depois eu fiquei sabendo de todos os detalhes. Ele colocou uma matéria minha, bombou de audiência. No outro dia, colocou de novo. E eu, do nada, lá, vendo minhas matérias. Porque, eu vou te confessar uma coisa que eu acho que eu não... Não sei se eu já falei isso. Eu acho que ele já deve ter falado, porque eu tenho a língua solta. Mas, antes disso, as minhas matérias, eu tinha muito furo de reportagem. Mas, as minhas matérias não vinham para o Nacional, porque eu era fortinha. Então, eles achavam que o Nacional não ia querer colocar. Então, o que que acontecia? Tinha um repórter de rede que pegava a minha matéria. Aí, tirava a minha imagem e colocava off com imagem de apoio por cima. E mandava para o Nacional. Sério? Isso. Então, só vazou pela internet. Aí, no outro dia, de novo. No outro dia, de novo. Aí, de repente, uma ligação da Recó pedindo para eu entrar ao vivo. De Manaus, com o Marcelo. E aí, a emissora também de Manaus foi muito legal, porque viabilizou tudo, sabe? Organizou tudo. Meu amigo, desde o dia que eu entrei a primeira vez com o Marcelo, eu nunca mais deixei de entrar. E aí, o Marcelo me viu, gostou, viu o talento. E uma coisa que ele gostava muito é que eu falo dele e me dá vontade de chorar. Eu sinto muita saudade do Marcelo. Imagina. Mas uma coisa que ele falava muito para mim, ele dizia assim, nunca perca a sua espontaneidade. Esse é seu diferencial na TV brasileira. Poucas pessoas conseguem ser naturais perante um vídeo como você. E é isso que o telespectador gosta. Ele sempre falou isso para mim. E ele dizia, numa entrevista que ele deu, ele disse que ele, de 30 anos de carreira, ele nunca tinha visto uma pessoa tão espontânea perante um vídeo como eu, ele falou. Ele falava muito isso. Por quê? Porque eu correspondia. Por mais que a gente fizesse um programa policial, ele queria deixar o mais leve possível para a casa do brasileiro. Ele falava assim para mim, rabo de arraia, eu estou na rua e eu escuto as crianças falarem, corta para mim. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente coloca na TV das pessoas. É verdade. Então vamos evitar sangue, vamos evitar falar facadas. Ele falava muito isso. Ele foi um grande professor, um grande professor. Ele te deu muitos conselhos? Muitos, muitos. Eu me lembro, tem um conselho que o César Filho estava junto. O César Filho sempre quando me encontra, lembra. A gente estava almoçando no refeitório, na Recó. E aí ele falou assim, quando você vai namorar, você namora sempre do mesmo jeito? Ou você muda? Uma hora faz assim, outra hora faz assado? Aí eu dizia, é, tem que mudar, né? Usar a criatividade. Assim também tem que ser com as matérias. Porque senão o telespectador cansa. Se você começou de baixo, no outro dia começa de cima. Surpreende o telespectador. Sai de dentro do carro. Sai por cima do negócio. Faça todo dia diferente para poder realmente o telespectador ficar preso a você. Então ele sabe, ele tinha uma forma assim. E aí o César Filho ficou encantado com a forma que ele falou, sabe? Da maneira que ele falou. Por parábolas. É. E eu acredito no seguinte, que o sabedoria é essa. É você saber ouvir, quem tem mais experiência, quem sabe. E eu vou te falar. O tempo que eu tive com o Marcelo, eu agarrei, aproveitei mesmo. Mas ele era uma pessoa difícil também de lidar, né? Comigo ele dava super certo porque eu sou muito autêntica. E eu sabia quebrar. Quando eu via que ele chegava, que ele não estava bem, eu abraçava ele. Ele, ei, fica de boa. Já vai começar com as suas coisas? Mas ele sim, entendeu? Ele era uma pessoa assim, muito autêntica. Então quando ele tinha, ele estava chateado, ele brigava mesmo com o povo dizendo... Ele falava com todo mundo assim, por trás das câmeras, às vezes mesmo por trás, ele fazia pior. Então ele tinha já esse jeitão, sabe? Ele já tinha esse jeitão mesmo dele. Então é uma coisa que eu já não, já... Eu acho que a gente tem que ser autêntico, mas a gente tem que ter limite, a gente não pode magoar as pessoas. Então eu fui aprendendo tudo com ele. E de onde veio o apelido Rabo de Arraia? Obrigado, Caio. Foi ele também, foi ele também. Porque lá em Manaus eu era conhecida como Gadelha, que é o meu sobrenome. Gadelha. É, olha, a Gadelha está vindo aí. Sabe, era engraçado que a gente congelava o criminoso saindo da viatura. Quando ele se deparava, a gente congelava, ele falava uma palavra assim, a Gadelha está aí. Era engraçado, tipo assim, pegou, ela está aí. E às vezes o criminoso também dizia, só falo com a Gadelha. Então é assim que eu era conhecida no Norte. Quando o Marcelo descobriu e me revelou para o Brasil, ele começou a falar, ele ia narrar minhas matérias e aí, quando eu entrevistava o criminoso, ele dizia, ela vai já dar um Rabo de Arraia neles. Então assim, o Marcelo, ele sempre escolheu o apelido com duas conotações, sabe? Tem uma ambiguidade. Sempre tem, sempre tem o duplo sentido. Então, as pessoas me olhavam e viam o Buzanfangrande e diziam, ah, por isso que é Rabo de Arraia. Entendeu? Mas Rabo de Arraia é um golpe de capoeira. Entendeu? Então quando o criminoso menos esperava, eu, uau, dava um golpe de capoeira. E o Percival também deu uma explicação muito boa desse apelido. O Percival falava o seguinte, ele escolheu esse apelido para a Fabiola porque a Arraia, ela tem dois ferrões. Se você pisa na cauda dela, ela vem, ó, e te ferra, que era mais ou menos o que acontecia com o bandido. E aí depois eu fui analisar a Arraia, amigo. Tu já viu o tamanho da Arraia? É grande. É o Buzafã, amigo. Eu juro que eu não olhei, vou continuar sem olhar. Mas eu falo Buzafã, mas é eu. É eu, eu sou. Eu sou larga, gente. Entendeu? Eu sou uma Arraia mesmo. E uma Arraia feliz da vida. Gostei do apelido. Eu gosto de apelidos com duplo sentido. Apesar de eu ser o cara mais sem noção. Eu falo, eu pego a linguiça e não sei o que, aí o pessoal fica fazendo um monte de meme comigo porque eu não faço ideia das coisas que eu tô falando. Mas é muito legal. Tem muito mais coisa pra gente conversar, tem muito mais bate-papo. A gente vai terminar esse tibone aqui. Agora eu vou cortar ele, colocar uma manteiguinha e finalizar ele, dar uma tostadinha nele que vai ficar incrível. Só que só depois que eu vou ter a vara comercial. A gente espera. Só comer a gente espera, faz qualquer negócio. Até já, pessoal. Dois minutinhos e a gente volta de novo. Já, já. Voltamos com o nosso Nagrelha com o Netão. Hoje recebendo Fabiola Gadeira e um tiboninho dryade especial pra ela. Que vai já estar no meu buchinho daqui a pouquinho. Já, já. Eu vou começar a cortar aqui, que ainda vou fazer mais uma etapa. E que história é essa de... Bom, você quer começar por onde? Eu não sei. Por onde tu quer começar aí? Tem duas coisas que eu vou falar que eu deixei o pessoal esperando ali no intervalo comercial. Sim. Troca de esposas e vai dar namoro na TV. Ah, vai dar namoro já faz tempo. Porque até a Sabrina Sato, a Anitta e o Marcelo Rezende foram pra me ajudar lá, pra padrinhar o negócio. Hum, precisava de tanta gente pra te arrumar uma namorada. Aí, assim, eu fui lá e aí... É, pra te ver que o negócio tava feio, né, meu amigo? Caramba, não faz sentido isso. O Marcelo ficava enchei de saco que eu tava encalhado, encalhado, que ninguém me queria, que eu tava encalhado. Eu lembro disso aí. Ele falava com você isso no programa dele, ao vivo. Não, e é verdade. Aí o Faro me sugeriu, falou, vamos fazer, vamos dar namoro e tal, vai dar com você. Aí tá, fizeram, vai dar namoro. Mas meu amigo, foi candidato. Estragado. Não tinha condições, assim, né, vamos dizer assim, não combinava com a raia. Mas você foi pelo entretenimento? Ou você queria mesmo arrumar um namorado? Fala a verdade. Não, eu fui, não, eu tava querendo namorar, minha amiga. Queria mesmo? Já tava meu, eu falava pra Deus, meu senhor Jesus, mande logo esse varão que eu não tô aguentando não, então me dê muita paciência pra esperar, que o negócio tá, eu queria um namorado. Mas, aconteceu que a gente fez um programa muito legal, né, mas, aí, assim, o que que eu olhei, desses candidatos aí, qual é o que eu acho que mais encaixa comigo, escolhi lá, e aí fui testar o beijo, meu amigo, porque tem que testar o beijo. Se o beijo não encaixa, não tem como namorar. Aí, testou o beijo ao vivo ali no programa. Ah, aí, testei o beijo, mas aí eu vi que dava pra ele ser só meu amigo mesmo. Não encaixou o beijo. Não, não, não. Não sei se por causa da câmera, não sei se ele ficou tímido e tal, né. Pô, mas você sabe que isso é uma verdade? Eu já tive pessoas, assim, muitos anos atrás, dezenas de anos atrás, quase centenas, que tinha uma química assim, aí dá o beijo, fala, putz, não... Não vai, não, né, não... Se o beijo não encaixa, não encaixa o namoro, né. É, mano, o beijo tem que encaixar. Se não encaixa o beijo, não vai encaixar nada, amigo. Se já o que aconteceu, olha eu aqui me declarando pra minha esposa, mas é verdade. É. Quando eu... Pegou a baixinha. Quando eu beijei a minha esposa, a primeira vez, eu beijei ela, assim, e falei, nossa... É ela. Acabei de me apaixonar. É isso. Foi o beijo casou ali na hora. É isso, que nem eu com o meu bigodudo. Pra gente ter uma ideia, eu com o meu bigodudo, o meu bigodudo, a gente teve um TNT há 20 anos, e depois de 10 anos a gente se reencontrou. E quando a gente se reencontrou, já foi pra noivar, casar-se, papou. Porque a gente já sabia que era um pro outro mesmo, não tinha mais dúvida. Tá entendendo? Então, quando é pra ser, meu amigo, tudo encaixa. As coisas acontecem da forma certa, sabe? Cada um foi pro seu lado, cada um viveu a sua vida, e depois quando se reencontrou, foi na hora certa mesmo, e hoje a gente tá aí feliz da vida. Ele é um segundo pai pros meus filhos, assim, ele é um padrasto maravilhoso, ele nos deu a Iarim, né, que hoje é a princesa da casa, é a alegria da nossa casa. Então é assim, né, amigo? Tá certo. Ó, tem mais um assunto que você não vai fugir. Troca de esposas, né? Troca de esposas. Mas eu vou adiantar essa carne primeiro. Vou, porque aí eu até falo melhor. É, ó, aqui que eu fiz, cortei o tibone em pedaços grandes, e agora joguei uma manteiga clarificada por cima. Isso aqui é referência de um restaurante americano lá nos Estados Unidos, o Peter Lugger, mas tem uma parrilha lá em Santos que faz algo parecido, que é a parrilha bombife do Netão. Ah! Ei, eu quero ir lá em Santos! Venha, que você vai gostar. Eu quero. Agora eu vou... Eu fiz esse convite, não sei o nome. Venha, venha que você vai gostar. Aqui eu... Venha, venha, nego, vá. Venha, nego, vá. Venha, nego, vá. Aqui eu vou dar uma tostada. Ai, gente. Tá vendo que essa churrasqueira tem uma... o queimador no alto? Em cima, né? Meu Deus! E a gente vai tostar ela de cima pra baixo agora, vai fazer uma crosta. Pegou isso, tu pegou isso, mano, esse fogo? É, o fogo da rabo de arraio assim também. É? E agora a gente vai colocar aqui... Incendeia tudo. Gente, é um fogar... Ai, o fogo de cima faz diferente. Vai em cima da manteiga, aí a manteiga vai derreter. Vai derreter e vai deixar uma crostinha incrível ali. Vou dar um recado pra vocês. Olha só que maravilha que tá o nosso chibone. Olha só isso aqui, ó. Nossa. Ó, Biula, acho que hoje você vai fazer uma excelente refeição. Tem até dó de quem tá em casa hoje só assistindo. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Você viu como ela deu uma baita tostada? É. E olha que legal aqui agora, ó. A gente é rápido, né? Ó, a carne tá mega cruazinha por dentro. Aí vem a... Joga aqui na manteiguinha. Meu Deus do céu. Você deixa ela no ponto que você quiser. Como é que você gosta da carne? É, eu gosto ao ponto. Ao ponto? Eu gosto muito vermelha, mas também não gosto da carne. Então eu vou deitar algumas aqui pra você. A minha eu já vou tirar assim, que eu gosto assim. Gosto assim? Tá, eu sei... Eu sei comer carne, porque diz que quem sabe comer carne e comer assim. Como é que você gosta? É. É. Mas não tem, né? É. Nada demais. Você pode comer como você quiser. Você gosta de carne bem molinha, não gosta? Bem macia? Aham. Então, não tem problema. Aqui o filé mião, aqui o chorizo. Gosta de um purêzinho de cenoura? O Caio fez um purê de cenoura pra gente. Purê de cenoura? Ah, Caio. Como é que você fez o purê, Caio? Cenoura, creme de leite e manteiga. Cenoura, creme de leite e manteiga. Acertou o sal, é isso. Só? Simples assim? Simples assim. Ai, gente. E agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que esse programa não foi suficiente, porque a gente tem muito assunto. Tem muito assunto. Então você pode me chamar outras vezes, a gente completa, entendeu? Com certeza, com o maior prazer. Ó, salzinho aqui pra finalizar. Caio, você vai comer o purê ou o purê só pra Fabiola? Vou comer, lógico. Fabiola, me conta. Troca de esposas. Mas pode contar comendo? Por favor, mas eu quero saber essa história. Não deixe de me contar, eu sou muito curioso. Não, então, Troca de Esposa foi um programa que nós participamos, a família topou, e foi uma das maiores experiências da nossa vida. Sabia disso? Não. Por quê? É, no primeiro momento, Troca de Esposa, a gente ficou meio assim. O meu marido falou, amor, mas como assim? Outra mulher aqui dentro de casa? Pelo amor de Deus, né? E você na casa de outra pessoa. Mas quando a gente viu realmente como era o programa, aí a gente topou e viu que era uma experiência incrível. Eu fui pro Nordeste, pra Paraíba, e troquei com uma circense, né? Uma família circense. E quando eu cheguei lá, a família, eles ficavam na rua, no sinal, fazendo malabares pra conseguir dinheiro pra comprar almoço e jantar. E aí foi uma troca de experiência, assim, incrível. Ela veio aqui pra casa, ela trouxe a simplicidade dela pra nossa vida, né? Que a gente não precisa de muito pra ser feliz, né, Netão? E aí ela trouxe isso pra gente, e eu levei pra eles o quê? A experiência pra eles terem uma oportunidade de ganhar mais dinheiro e ter uma vida mais tranquila do que ficar em sinal, correndo risco, sabe? Levei eles pro programa de televisão, ensinei eles pra fazerem projetos pra hospitais, escolas. E hoje essa família tá super bem. Que legal. Então foi uma troca realmente maravilhosa. Durante 15 dias, eu fui pra lá e a Vicky veio pra minha casa, né? A gente não sabia quem era ainda. E foi realmente maravilhoso. A gente até hoje tem contato com essa família. Eles vieram pro meu adversário da minha filha. E a gente mantém o contato, tá sempre se ajudando. E eu fiquei muito feliz tanto de receber deles coisas boas e assim, como eu pude também levar. Retribuir também. É, coisas boas. Foi assim, realmente, assim, uma coisa que eu nunca imaginava passar. Essa experiência e o Dance Brasil. Foram dois programas assim que eu amei participar e que me trouxeram realmente uma experiência que eu nunca imaginei que eu fosse. Já quero ouvir o Dance Brasil também, mas eu vou deixar você experimentar. Dance Brasil, meu amor, eu achava que eu ia arrebentar. Eu imaginei assim, bom, eu gosto de rebolar meu busanfão, eu vou me dar bem, né? Hum! Meu Deus! Gostou? Vou falar uma coisa pra vocês. Peraí, que eu não posso fazer desfeita com o Caio. Peraí. Hum! Nossa! Pelo amor de Deus. A Caina tá desmanchando. Eu ia falar isso. Ó! Vou falar uma coisa pra vocês. Eu gosto de churrasco. Mas eu não tava acostumada com o melhor churrasco, não. E eu já tô gordinha desse jeito, ou seja, eu me ferrei agora. Porque o meu grau de exigência aumentou. Então eu quero dizer pra todos vocês, pinguim, que essa churrasco lá em casa, bigodudo, vão ter que fazer curso. Capricha! Porque agora eu só quero assim. Meu amor, desmanchando na boca. Desmancha? Desmancha, né? Ei! Até banguelo pode comer essa carne. Te juro, agora... Pelo menos não precisa me preocupar com a minha lente. Não pode, não precisa. Olha isso. Ela tá... O que eu chamo de algodão doce bovino. Quando você morde, ela não tem resistência nenhuma. Tá muito macia, né? Posso falar uma outra coisa? Hum, claro. Pode se você quiser. Quando as pessoas falavam isso, ai, porque a carne derrete na boca, não sei o que. Isso aqui é mentira. Isso é frescura. Tem que masticar a carne. Essa história de carne desmanchar na boca, não existe isso, não. Porque, na verdade, eu nunca comi assim, não. Desmanchando assim, não. Comi carne saborosa, picanha eu gosto. Mas, assim, desse jeito, desmanchando, não, amigo. Nunca comeu? Não. Aí, ponto pra nós, Caio. Olha, e... Como as perguntas lá é rápido, às vezes a gente esquece de algum detalhe. Quando você perguntou ali pra mim, eu tava só pensando na bolsa que eu queria encher, né? Também, né? Mas você perguntou assim, qual a melhor carne? E que eu não falei o... Eu não tinha falado o que eu comi aqui, o cordeiro. Essa tá melhor do que o cordeiro. Tá, né? Tá. E tinha uma outra carne também, que era a melhor carne que eu já tinha comido até esse momento, que era uma casa de massa, que é um chorizo. Que vem com molho reduzido, sabe? De vinho, eu acho. Eu acho que é de vinho, não sei. É um molhinho escuro, reduzido, não sei te dizer. Então, foi uma das melhores carnes que eu já comi. Isso aqui, isso aqui não tem comparação, gente. Isso aqui não tem. Sério. É surreal, realmente. Olha, eu que tô acostumado a comer carne muito macia... Estou acostumado a coisa boa. Essa tá realmente fora da curva, tá? É do lote de traíde que a gente trouxe lá de Santos. E esses aqui são animais que a gente cuida há mais de dois anos. A gente já conhece a história desses animais aqui. É praticamente chamado pelo nome que a gente brinca. Mas tá muito, muito acima do que a gente podia imaginar. Deixa eu te falar uma coisa. Pelo menos uma vez a cada seis meses eu quero ver você aqui. Cara, eu gostei demais de te receber aqui. Gostei demais de conhecer. Sua energia é incrível, sua astral é maravilhosa. Você é uma pessoa muito abençoada, muito iluminada. Que honra estar aqui com você hoje. Eu gostei demais de te conhecer. Muito obrigado por vir aqui. Então, eu quero dizer, você falou pra mim a cada seis meses, e eu quero dizer que a cada três meses... Ah, tá fechado. Prazer, viu? Muito obrigado. Então, eu que te agradeço. Obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Nossa, que legal levar essa alegria pra casa das pessoas, né? Porque você acaba que você não leva só a experiência, né? Na culinária, na carne, no que você manja fazer. Mas você traz aqui pessoas, leva experiências de vida. O papo foi muito gostoso. E que você continue contribuindo com o nosso Brasil, levando coisas boas. Porque eu acho que a gente tá precisando. É necessário hoje levar coisas boas pra casa dos brasileiros. Positivas, precisamos. Coisas positivas, parabéns. Ó, já tá no nosso toque aqui já, vamos ver. Ah! Ó! Caião. Obrigado, irmão. Caiu! Caiu, ó! Ó, 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 ó. Tá comendo seu purê aí, Caio. Então tá bom. Senhoras e senhores, hoje recebi aqui Fabiola Gadeira. Foi um programa incrível. Que pessoa abençoada. Obrigado, viu? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Uma honra, viu? E eu continuo comendo. Bate a minha. Que a vontade. Me chama aí, porque eu sei que é tu que manda. Me chama aí pra tua casa, tá bom? Valeu! Tchau! 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 Obrigado por assistir.